musicofilia recebe dentro da série de conversas com os integrantes do grupo raiz de pedra em mais uma conexão internacional porto alegre munique hoje recebemos o contrabaixista e compositor ciro trindade ciro obrigado pela por ter aceito o nosso convite é um prazer te receber aqui prazer é todo nosso todo meu ciro como o como o marcio tubino tu também já é um cidadão mais muniquense do que porto alegrense né tu já tá aí uns 30 anos né é verdade já moro aqui desde de oficialmente a gente veio em final de 88 né e 89 nós voltamos mas foi na metade de 89 vamos dizer 1990 por aí então quer dizer são 30 anos 30 anos 31 anos vai fazer vocês moram próximos tu e o tubino aí ou é longe e eu e o Márcio é nós somos praticamente vizinhos quer dizer o Márcio mora aqui na direção oeste de onde eu moro uns três quilômetros mais ou menos de onde eu moro quer dizer praticamente vizinhos eu observei eu não sei se tu tá tocando ainda mas tocou muito tempo com a banda de polícia de munique um bandaço né eu vi imagens no youtube shows um grupo da pesada pois é eu sou eu sou funcionário da orquestra eu trabalho lá já fazem eu entrei em 2006 vou fazer 15 anos agora que eu tô na orquestra é 15 anos que eu tô lá é como funcionária e é bom é foi tudo é muito não e como tudo na vida é é os caminhos sempre se 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 cruzam eu na época eu tinha terminado os meus estudos em 99 e eu estudei no conservatório de munique né e aí na época eu eu fazia freelancer né tocava em monte de orquestra dei sorte né claro é dei sorte porque a concorrência aqui é grande e os músicos vêm do do mundo inteiro para tocar aqui para estudar e tal quer dizer cidade é uma cidade bem evoluída nesse sentido né então é na época que eu estudava tinha um amigo colega que tocava trombone e aí nós nos perdemos de vista e um belo dia numa dessas gigas aí né fazendo a gente foi tocar numa igreja eu acho uma coisa assim é ele me encontrou e aí me perguntou oh poxa tu tá ainda tá aqui poxa tu seria perfeito para a nossa banda aí eu falei a banda que eu falei onde tu toca ele falou ah eu toco na na orquestra da polícia federal é ah que bacana bom olha nós estamos procurando um baixista que toque contra baixo e baixo elétrico aí eu eu simplesmente achei interessante a ideia né ah legal aí me liga aquelas coisas me liga né e aí é nesse meio tempo eu liguei para ele e tal a gente tinha marcado encontros nos encontramos e tal conversamos ele falou olha vai ter a prova agora nos próximos meses e tal e quem sabe tu não descreve aí eu ok me preparei para a prova né escrevi e tal me preparei para a prova na primeira prova eu não eu fiquei empatado ficamos empatados eu e um outro baixista né e aí fiz tiveram uma segunda prova no ano seguinte aí eu fiz a prova de novo aí passei aí nesse meio tempo nascionei a filha também e deu tudo certo né deu tudo é um concurso público como entrar na na orquestra sim como na OSPA que se faz concurso público é um concurso público exatamente exatamente é um concurso público aberto claro é aqui o eles são muito rígidos com a idade né aham porque eles acham que o a pessoa quando tem uma determinada idade sei lá a partir dos 35 já fica difícil de receber um convite né e mas eu na época eu tinha eu tinha 42 eu acho uma coisa assim 42 já estou ficando bem eu não entendi a idade qual é o critério de de corte qual é o por que que mais acima de 35 não é por causa do seguro por causa de um monte de fatores por causa da da aposentadoria por causa desses vários fatores financeiros né então o estado ele ele é um pouco rígido nessas coisas né por exemplo é desculpa não não pode ir não não eu só queria terminar fazer essa analogia contigo aí da idade porque na época que eu fui fazer o concurso para o para o conservatório de munique aham eu tinha 26 26 27 anos e eles não me aceitaram mais porque lá no conservatório só pode eles só aceitam candidatos até 25 anos imagina só que eu dei sorte né depois eu te conto se tiver oportunidade eu te conto mas é só um detalhezinho só para tu saber mais ou menos como funcionam essas coisas aqui claro claro não a gente vai entrar na história do raiz tudo mas só para não perder esse aspecto da banda da da polícia federal de munique vocês tocam jazz música popular né não é nada clássico é música é jazz o negócio aí não 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 a gente faz um a gente faz um o repertório é extenso a gente toca transcrições de peças clássicas né a gente vai a gente toca todas as épocas né nós tocamos a música barroca tem transcrição para a música barroca tem tem a transcrição de música clássica né do período clássico tem transcrições de música romântica tem coisas muito modernas também que a gente toca é e então eu não sabia não sabia eu posso te mandar se tu quiseres eu tenho muita coisa que eu já gravei com eles eu gravamos aqui eu escrevi uns sete ou oito cd já com eles aqui eu posso te mandar eu procuro tem cd mas não não tem para vender eles não vendem porque a polícia federal não é um órgão com fins lucrativos sim sim e a orquestra só a gente vende os cds dos concertos mas é só uma coisa assim vai para a caixa da banda não sai muito cd mas é aquela coisa eu achei que fosse um formato de big band só de jazz assim no repertório jazz não é ela tem um repertório assim variado mesmo então exatamente ó para te dar vou te explicar a orquestra ela tem 46 integrantes dentro desses 46 integrantes nós temos a orquestra a sinfônica né nós temos o e diversos outros pequenos grupos quer dizer tem trio tem quarteto de saxofone tem trio de clarinete tem 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 de tudo até a big band nós temos também uma big band onde também tocamos arranjos internacionais feitos para big band e tal eu acho que foi por isso que eu tive a impressão de que tocava mais jazz porque o que eu encontrei foi a big band o que eu encontrei o que eu encontrei tocou contigo contigo na orquestra da banda de polícia tocaram no divinação porque o Ciro Trindade eu não falei na apresentação tem um disco solo chamado divinação é um discaço é um discaço né tem dos conhecidos ali tem o Márcio Tubino tocando saxofones e o Fernando Paiva que eu vi que é um parceiro de vocês constante por aí né Ciro o Fernando sempre foi sempre esteve muito próximo né porque na época em Porto Alegre já conheço o Fernando desde 1981 80 eu acho uma coisa assim já na época que a gente tinha começado com o Raiz né e eu tinha um trio com ele que era eu, ele e o Glauco Sajebin sim um pianista excelente pianista morava em Porto Alegre acho que foi morar foi morar no Japão eu acho tocava com o Lisboa tocou nos discos do Lisboa exatamente tocou no primeiro disco do Lisboa essa era a minha turma né o Ney também a gente era muito próximo começamos juntos também né na mesma época começamos todos todos era um grupo de músicos enormes é incrível naquela época Juliano é fantástica aquela época foi uma época assim inesquecível pra gente pra mim né tanto toquei com tanta gente conheci tanta gente e e tantos estilos diferentes e tudo muito bom foi um momento de eclosão de muitos de muita música autoral aqui né em Porto Alegre no Rio Grande do Sul né foi um momento assim de muita música autoral de qualidade né Fernando Ribeiro Cheiro de Vida Raiz de Pedra Bebeto Alves lançando o disco Neles Boa tanta tanta gente gente boa né muita gente boa eu achei muito curioso eu que tu tocou numa música com o Neles Boa que o título em alemão a única música que eu encontrei com a tua participação pelo menos nos créditos é Schultz Schultz Nitsen is Down eu achei muito curioso isso o fato de tu ter gravado numa música alemã digamos assim do Neles Boa é verdade foi profético aquelas coisas não dá pra explicar né naquela época da gravação eu tocava toquei uns shows com o Ney na época antes da gravação desse disco do Careca do Jamaica do Careca do Jamaica exatamente então a banda era eu o Fernando Paiva o Dudu Trentin nos teclados o Augustinho Links na guitarra e nós fizemos diversos shows com esse grupo era muito boa a banda só que eu tinha o Raiz de Pedra então ficava difícil pro Ney a gente às vezes não não tinha concatenação com as datas né então é por isso que tinha outro baixista na época que era o como é que é o nome do baixista o grande amigo meu ele também ele acabou tocando no disco do 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 Careca do Jamaica exatamente e aí o Ney me convidou por honra né nós estávamos no Rio tocando no circo voador na época e aí o Ney falou pô tá no Rio pô bicho vai lá então grava grava pelo menos uma música poxa aí eu disse claro grava com prazer me recordo me recordo bem direitinho do dia que a gente foi lá na gravadora não sei que ela era uma gravadora grande que tinha mas exatamente coincidências né coincidência coincidência vamos então mas antes eu quero fazer um retorno aí da tua formação mas só pra concluir o Divinação assim pra falar dos músicos que estão no Divinação tem músicos aí que tocam na banda de polícia contigo né sim são colegas meus tem eu acho que deixa eu ver aqui uma coisa é um um par ali deixa eu ver ali tem o o o timpanista né tem o timpanista que toca tem o fagotista tem o flautista exatamente acho que são esses três que tocaram no grupo ah e tem o o trupetista também trupetista exatamente trupetista que toca numa música que eu tinha arranjado pra pra big band né e eu fiz uma redução da da big band pra colocar no disco né então ele fez algumas partes eu fecho uma parte de trumpete e fez um solo que eu tinha escrito solo solo escrito né o solo porque ele não improvisava então eu falei ah então já tinha eu escrevo um solo aí tu toca o solo é um disco maravilhoso assim um disco muito bonito muito bem e muito bem gravado muito bem as composições são muito lindas é um discasso é um grande disco obrigado poxa fico honrado obrigado baita disco Ciro tu começou como violonista né tocando violão pois é o começo de tudo bom quando eu tinha seis anos sete anos seis, sete anos minha mãe tinha comprado um piano no Rio de Janeiro né porque eu sou do Rio de Janeiro ah tu é do Rio de Janeiro eu nasci sou nascido no Rio de Janeiro exatamente e naquela época minha mãe tinha comprado um piano e eu queria aprender a tocar e me colocou junto com ela a aprender né eu tive umas aulas e tal e gostava muito de tocar piano que eu me lembrava né nunca fui forçado a tocar piano né como muitas crianças né sim mas infelizmente minha mãe teve que vender o piano porque ela adoeceu e a família dela buscou ela pra Porto Alegre né então nós fomos eu e minha mãe no começo dos anos setenta nós fomos pra Porto Alegre então a gente não tinha mais o piano e mais tarde dois anos depois eu comecei a tocar violão né comecei a tocar violão com os meus amigos de rua né meus vizinhos então a gente se reunia sempre na frente do prédio e tinha um sarau de música muito bom a gente ficava ali trocando acordes né aquela coisa né aprendi um ré maior e ficava super feliz ia pra casa e tocava o ré maior a tarde inteira mas foi com os parceiros mesmo não fez aula com ninguém assim não eu fui autodidata bom eu vou contar uma coisinha que eu acho um caso que eu acho muito interessante pra mim na época que eu morava em Porto Alegre no bairro de Anópolis no meu prédio morava nada mais nada menos que o Sabrito você lembra do Sabrito tem discos dele sim gravou eu vi discos dele não vi ele ao vivo exatamente o Sabrito morava no meu prédio aquelas coincidências aquelas coisas né e aí certo dia ele viu que eu tocava né eu via você toca violão não sei o que eu nem sabia que o Sabrito era músico nem nada ele falou porque eu sou professor de violão é mesmo eu falei pra ele você não gostaria de me dar umas aulas aí ele se prontificou sim claro me ensinou os primeiros acordes e tudo aí a partir dali eu fui sozinho comecei já compondo também esse é um detalhe não sei porquê aquelas coisas que vem com a gente a gente traz junto junto da alma e na época eu já aprendi os acordes eu já comecei a compor já fazia umas canções escrevia umas letras e foi assim o começo no disco do Trajetórias tem uma composição tua né específica assim tua e do Antônio Meira que Céu, Espelhos e Cristais claro porque muitas são do grupo né mas aqui tem uma então sobrou essa foi a primeira composição em disco tua pois é essa é a primeira composição em disco exatamente exatamente o que que tu ouvia na época Ciro ouvia quais eram as tuas assim o teu xodó naquele momento isso é final dos anos 70 né ah no final dos anos 70 bom na época a gente é eu ouvia de de tudo né ouvia muita música do rádio né tocava música tocava no rádio ouvia muito rádio e meus amigos meus vizinhos e amigos todos eles é tinha uma tinha uma coletânea de rock imenso então quer dizer a minha influência foi claro né a música adolescente foi foi o rock né rock progressivo progressivo uma das primeiras bandas que eu conheci foi o Pink Floyd né claro nunca me esqueço que é disco do Prisma né claro então é todos esses grupos europeus e americanos na época eram bem mais grupos americanos que a gente ouvia lá e mas eu fiquei bem mais apaixonado pelos grupos europeus é claro o Gênesis o o o Yes o Yes é bem mais tarde um pouquinho mais tarde né mas no final dos anos 70 por aí conheci o Yes 77 por aí e o Gênesis esteve no Brasil né 77 sim tu assistiu esse show assisti fui duas vezes eu fiquei eu fui duas vezes eu fiquei a primeira vez fiquei não acreditei eu nunca me esqueço aquele concerto e foi por causa deles que eu fui músico né ah é ah é é por causa deles eu fiquei é completamente dizem que foi um showzaço né dizem assim a memória de quem foi é um foi foi equivalente ao show do Rick Wakeman também tocou em 75 aí né pois é o Rick Wakeman eu não fui eu não fui infelizmente não fui mas no Gênesis eu fui eu me lembro pouca coisa claro a recordação aquela se apaga com o tempo mas foi o que mais me impressionou no show foi a o equipamento né o som né e bom gigantinho claro o som é meio meio ecoado e tal não tem muito tem muito reverba né no gigantinho mas tava muito bom tava super lotado então quer dizer dava pra ouvir bem eu tava bem em cima e tava ouvindo muito bem o som o que mais me impressionou foram as luzes né o esquema deles de luzes e tudo e as composições o Chester Thompson nunca me esqueço o Chester Thompson e o Phil Collins juntos sensacional é parece esse negócio da luz parece que foi o primeiro show com laser do Brasil ou em Porto Alegre não sei mas parece que foi um dos primeiros já era com tinha e um amigo meu me contou a lembrança dele que ele tem do show justamente era o impacto do baixo do Mike Rutherford soando assim no corpo aquele baixo por causa que eles vinham de avião pra cá trazendo o equipamento todo eu acho que sim quanto ao lance técnico mas o som tava realmente muito bom e bom claro o Mike Rutherford tinha aqueles pedais pedais de órgão então ele sempre tocava com algumas partes das músicas então tinha aquele som de grave enorme então acho que é isso que ele se referiu nesse primeiro disco do Raiz de Pedra ainda se percebe bem fortemente a influência do rock progressivo ele já é um disco misto quer dizer tem coisas brasileiras bem jazzísticas mas tu percebe nele ainda um 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 rescaldo daquelas audições progressivas de vocês provavelmente né uma influência progressiva ali né na sonoridade nos teclados e e tudo né é o trajetória ele foi pra gente assim a gente fez mais ou menos um apanhado da nossa carreira até então tinha umas coisas novas e tinha muita coisa antiga também né quer dizer antiga a época não era antiga tinha uns dois anos as composições mas o grupo se desenvolvia muito rápido sabe era um ano depois tu não conhecia mais as composições elas estavam crescia enormemente no estilo sempre mudava quer dizer então esse disco foi mais ou menos assim como eu falei um tipo um apanhado das composições de época e tal é um pouco meio salada de fruta né tem algumas músicas e tal que a gente rearranjou a meu ver não ficou muito bem mas o disco em si eu gosto eu gosto é bem legal bem legal não eu também gosto eu já já li críticas assim dizendo que o grupo não não achou que o disco tivesse a altura do que se buscava fazer eu me parece um discasso eu acho ele um grande disco claro que o do ao vivo por exemplo no Teatro São Pedro é um disco superior musicalmente em termos de composição e de execução também né de interpretação mas eu acho um bom disco trajetória sem dúvida nenhuma e Ciro aí que tá tu tava lá tocando violão e aí o Marcelo Nadrus que te convidou pra entrar no Raiz de Pedra e aí tu teve que pegar o baixo foi assim uma caiu no teu colo o baixo não foi uma escolha é isso mesmo? é aquela história é aquela história de muitos baixistas né é aquela história falta um baixista então se procura um baixista e quem toca baixo é quem toca pior violão né mas não foi bem assim na época isso foi de 77 eu acho uma pequena historinha né é bom sempre fazer uma história com alguns detalhes e tal já fica sabendo algumas coisas né mas em 77 eu me recordo que eu sempre ia no centro e tal olhar disco e tal porque eu gostava muito de música né sempre gostei muito de disco e tal meus amigos todos tinham sempre muitos discos e tal e aí eu sempre ia dar uma olhada o que tinha de novo o que não tinha de novo e um certo dia eu passei lá eu sempre tinha uma loja de música ali na esquina da Rúbia dos Andrados com o Otávio Rocha eu acho o nome da loja chamava Yes Discos e aí é eu entrei na loja claro normal né foi eu olhei tava olhando os discos e tal eu vi um cara do meu lado super concentrado olhando os discos aí eu pensei até que ele trabalhava na loja aí eu tava com o disco na mão e perguntei pra ele se ele conhecia o grupo eu não me recordo qual era o disco mas na verdade ele falou não, eu trabalho aqui na loja mas ele falou não, mas esse disco é muito bom tinha falado aí a gente foi incrível a nossa afinidade a gente já naquele momento já começamos a conversar e fomos por uma cabine tinha aquela época tinha aquelas cabines de som então a gente foi escutar fomos escutar os discos que ele tava na mão que eu tinha pego também então a gente ficou ali discutindo falando sobre os trabalhos se eu conhecia tal banda aquela coisa e aí a gente trocou os endereços porque eu não tinha telefone na época mas o Marcelo tinha telefone então ele me deu o telefone dele e falou era o Marcelo Nadruz era o Marcelo Nadruz que eu queria chegar lá era o cara esse cara aí escreveu o nome eu olhei escrito Marcelo aí o Marcelo aí certo dia passou se passou uns dois, três meses eu acho não sei quando é que foi não me recordo muito bem mas eu me lembro que era no verão de 78 e aí eu liguei pra ele tinha ligado e ele ficou surpreso falou ah aqui você se lembra de mim eu sou o Ciro nós conhecemos na IES claro claro que eu me lembro claro poxa mas que coincidência ele fala aquele jeito do Marcelo mas que coincidência tu sabe que nós eu tô procurando músicos falei ah tá procurando músicos pra quê falei ah tô fazendo um grupo com o meu primo o Aníbal falei ah legal poxa legal aí ele falou tu não queres tocar baixo perguntou pra mim você me conhecer aí eu falei ah ah já baixo pô vou conseguir um baixo agora aquelas coisas mas foi coincidência porque na época tinha um vizinho meu que tinha um baixo e um amplificador muito velho mas tinha então eu tinha falado pra ele olha eu posso ver de repente quem sabe a gente se encontra ele falou ah vamos se encontrar sim aí a gente tinha marcado uma data era um sábado me lembro direitinho era um dia muito lindo ensolarado céu azul nunca me esqueço fui na casa do Marcelo só que sem baixo né foi só conhecer o primo dele queria me conhecer né então a gente foi eu fui lá e tal a gente sentou tomamos um café e tal conversamos começamos a tocar um pouco né eu mostrei umas músicas minhas o Marcelo mostrou umas músicas dele o primo dele tocou umas músicas dele e tal me lembro até hoje tinha uma música clássica bonita que ele compunha e aí a gente se intrusou foi uma tarde maravilhosa né ficamos ali os três super afinizados e tal e aí ele perguntou pra mim pô então não quer ficar mesmo no grupo e tal quer tocar no grupo eu falei sim claro pô me senti tão bem com eles e tal e aí eu falei que eu já tinha mais ou menos organizado um baixo falei ah eu tenho meu vizinho e tal ele falou pra mim eu vendo pra ti porque tava na parede o instrumento né e era um baixo super antigo muito ruim muito mal acabado mas foi o começo de tudo e aí o primeiro ensaio foi no dia 8 de março de 78 março chegamos em março agora se lembra era um gianine o que que era o baixo não era um baixo felpa se eu não me engano felpa e o amplificador também era felpa era os dois um instrumento sabe que eu até hoje eu não pesquisei porque eu não sei de onde é que veio o instrumento mas até me interessa saber porque por motivos históricos e nesse momento tinha o tinha o tinha já o César Aldi já tava na banda que eu que eu que eu a história a gente sempre sabe depois na época eu eu não sabia se se tinha baterista mas aí como a gente tinha organizado esse ensaio e tal ele falou ah tá vindo um baterista aí né eu tinha eu tinha levado o meu amplificador meu baixo lá pra casa do Marcelo e aí a gente ficou esperando e tal eu falei vem o baterista vem nos ajudar pra levar o amplificador né porque eu tinha primeiro levado o amplificador pra casa do Marcelo eu não tinha carro na época né aquelas coisas né os meus amigos me levaram pra Vila Assunção levaram o amplificador e me levaram também e tal e e aí nesse meio tempo entra o César na primeira desculpa entra o Paulo o Paulo foi o primeiro que eu conheci não sei se tu conheceu o Paulo Alde que é irmão do César irmão do César sim ele é gêmeo eles são gêmeos eles são gêmeos muito engraçado então ele entrou e tal meio sujeito meio reservado assim e tal né e tal ah ficou esperando meu irmão já vai vir e tal daqui a pouco entra um cara Juliano a porta se abre assim parecia que tinha dado um vento uma ventania e entra o César e entra eu sou o baterista do grupo sou o César você é o Ciro sim tudo bom super rápido né ele falou eu sou o baterista ele senta na bateria Juliano dá um rufo assim a mil na beira da cama assim vamos lá vamos lá super empolgado super legal o começo foi super interessante aquela animação ainda venil cheia de retos imagina o pessoal com 16 anos todo mundo cheio de gás cheio de energia e aí tu ficou sozinho no baixo estudando sozinho não fez aula bom a história do baixo eu fui autodidata até até aqui quase até aqui até Alemanha eu fui eu sempre não tinha professor eu tive aulas com o Zezé que era um guitarrista na época tinha o chamado clube dos guitarristas uma escola de música ficava ali na ali na perto da independência eu não lembro na rua mas era uma ruazinha ali atrás então nós eu não sei quem tinha conseguido contato acho que foi até o Pedro que tinha conseguido contato então eu fui ter aula com ele então a minha primeira aula foi ele me deu uma uma escala de mim menor botou uma tablatura né aquelas tablaturas escreveu aqui ó tu toca essas são as regiões aqui do braço então essa foi minha primeira aula e depois nunca mais eu só aprendi o mim menor e aí com o tempo claro é eu fui tocando de ouvido né e os meus professores eram os discos né que eu via na época e tal então todas essas bandas que que influenciaram todo mundo o Yes que é os grandes baixistas né Chris Squire exatamente todos esses mestres né da música do rock né Chris Squire o Ged Lee né Ged Lee do Rush do Rush foi a minha primeira grande influência né eu adorava os discos do Rush né na época e e partitura não lia partitura ainda nesse momento não não lia partitura nada todo mundo a gente só tocava de ouvido é incrível incrível Juliano a gente só tocava de ouvido só tocava e as músicas eram complicadas já na época claro eu comentei com o Márcio Tubino aqui uma coisa que hoje o cara que começa a aprender um instrumento ele encontra métodos prontos já pra música popular pra jazz pra rock é muito fácil né hoje vocês não era no tinha que era puxado era puxado são coisas até que a gente perde é inacreditável eu me lembro na época que eu morava em Porto Alegre eu tocava com todo mundo sem partitura eu aprendi as músicas em uma semana sei lá quanto tempo a gente ensaiava e tocava no show sem partitura aí eu cheguei aqui na Alemanha todo mundo toca de partitura todo mundo toca lendo e eu desaprendi claro tive que aprender com o tempo claro eu até estudei na OSPA na escolinha da OSPA e tal em 81 2 acho que foi 82 uma coisa assim e acho que eu foi eu Pedro Márcio e o César nós estudamos na escolinha da OSPA aí eu aprendi tive que aprender a ler e tudo aí aprendeu aí aprendeu sim aí claro tinha que estudar né claro tinha os deveres de casa mas aí tu tinha contrabaixo não não eu queria estudar com um professor até italiano na época mas eu não tinha um instrumento infelizmente infelizmente não tinha condições financeiras sabe como é que é o Brasil né não ainda é caro ainda é um instrumento caro para quem quer ter né o contrabaixo acústico ainda é um instrumento caro e aí vocês começaram início dos anos 80 já digamos assim o grupo já está se apresentando vocês tocaram no cio da terra tocaram em já tinham espetáculos próprios de vocês já no início dos anos 80 né sim sim teve o prelúdio teve o espetáculo prelúdio não sei se foi o primeiro esse o primeiro o nosso primeiro show né de temporada né a gente fez uma temporada no teatro de câmara 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 exatamente a gente até esquece os nomes né chamava-se Ardep Edsia que é a raiz de pedra ao contrário e então a gente na época nós eramos no cesteto né então a gente se sentiu na época já bem maduro pra fazer um fazer um show né então a gente não me lembro muito bem dos detalhes mas eu me lembro que que o show foi até a gente tinha feito até um cenário eu me lembro o irmão do Márcio era um artista né excelente o cara fez a mão com uma tinta um cenário muito bonito que ficava atrás do grupo né e me lembro desse detalhe eu me lembro e me lembro também da formação a gente era um cesteto né a gente tinha era era bateria o César né bateria baixo o Marcelo tocava violão e cantava tocava violão acústico na época não tocava mais guitarra porque o Marcelo começou com guitarra elétrica né sim o Marcelo começou na guitarra elétrica claro tocava violão também mas ele tocava na época que o Raiz começou era com guitarra elétrica era um quarteto era baixo bateria e duas guitarras uma coisa bem incomum né no rock né geralmente tem o piano e tal mas eram duas guitarras né eu só conheço o Wich Bonetti né que tem são duas guitarras eu acho mas o resto é tudo com é outra instrumentária né isso o Pedro Taliani fazia violão de doze ou fazia guitarra nesse início exatamente o Pedro no Artepe ele tocava pois é a instrumentária era essa bateria bateria baixo o Marcelo violão vocal o Pedro tocava guitarra elétrica e violão de doze e cantava e tocava harmônica também ah sim e aí tinha o Aníbal que tocava guitarra e tocava violino também já tinha mais um instrumento que a gente tinha adaptado tu vê cada ano que passava a gente incluía um instrumento e o Márcio Tubino que tocava flauta e cantava então esse foi a instrumentária do Adep tu te lembra do Sil da Terra como é que foi te lembra daquele porque aqui foi muito marcante não me lembro não me lembro então tu foi mesmo é por isso é porque tu tava lá quem foi não se lembra é engraçado é super engraçado eu tenho assim como é que eu vou dizer tem coisas que se apagaram um pouco claro tem coisas que são importantes claro que foi importante o Sil da Terra eu me lembro da gente estar em Caxias eu me lembro do Ney Lisboa que tava no Camarim e eu ter falado com ele mas o show em si eu não me lembro de nada Juliano incrível são coisas assim que se apagam mas a gente tocou assim no Sil da Terra é porque foi foi bastante marcante eu acho o Sil da Terra como show como concerto aqui mas dizem que quem estava lá realmente não se lembra só se lembra quem não foi só se lembra quem não foi talvez eu não tenha tido aí Ciro sai o disco trajetória tu já tá tocando tu já toca vocês acompanhavam outras pessoas aqui né aí vocês tocaram com o Canto Livre e vocês mesmos cada integrante tocava com outros músicos tu tocou com outros músicos gravou discos nesse momento de outros artistas sim sim eu me lembro só do na época do Raiz 80 81 eu acho que eu acompanhava o Canto Livre o Canto Livre eu e eu acho que o Márcio eu acho que tava junto se eu não me engano o Márcio tocava flauta eu acho que o Márcio tava junto eu fiz muitos festivais com o Canto Livre inclusive até ganhamos alguns festivais e tal viajava pelo interior viajava pelo interior do estado viajava pelo interior do estado sim tocamos em era mais basicamente festival né poucos também fazíamos apresentações também em festivais mas coisas pequenas assim um pequeno sei lá três, quatro canções e tal pelo que me recordo mas foi isso e deixa eu ver o Ney também eu toquei 81 82 comecei já a tocar com bastante gente exatamente é daqui a pouco já vem eu já falo de novo já teve um caso que eu achei muito legal do grupo Raiz de Pedra que era aquele projeto que vocês tiveram de vocês compraram ônibus uma coisa assim e viajaram pro interior do estado tocando em universidades e conversando depois uma espécie de workshop assim que era depois do show e vocês iam lá dormiam no dormitório dos estudantes e faziam shows pelo interior nas universidades e isso deve ter sido muito legal também né foi a famosa caravana instrumental a gente nomeou ela de caravana instrumental acho que a ideia foi até do do Paulo eu acho o Paulo era produtor do grupo o Paulo Aldi e irmão do César então eu acho que a ideia foi dele de ligar pras universidades e perguntar se havia interesse e tal de um grupo que gostaria de fazer apresentações no final do concerto havia sempre um debate e tal então a gente tava aberto a qualquer tipo de pergunta relacionada a música relacionada ao nosso trabalho e tal foi super legal a gente tocou acho que a gente fizemos uns 4 5 concertos pelo interior do Rio Grande do Sul e sempre viajando ia com ônibus e tal tinha conseguido um ônibus na época ônibus antigo que o pessoal apelidou ele de submarino amarelo ele era pintado de verde e amarelo verde e amarelo e tal tinha a bandeira do Brasil e tal pintado e o show da Argentina porque o show da Argentina foi muito bem falado eu li que a crítica argentina falou que vocês foram o melhor grupo daquele festival Chateau Rock que foi em Córdoba tinha Fito Paz para Lama do Sucesso Blitz e uma série de nomes da música latino-americana vocês foram um arraso absoluto saiu no La Nation crítica eu li críticas até de jornalistas de música escrevendo sobre o Raiz de Pedra exatamente não era um festival de rock Chateau Rock festival de rock então o Raiz não era roqueiro nós éramos a gente fazia música instrumental na época já tinha só música instrumental mas claro tinha os elementos de rock de tudo então era era progressivo era então foi em 86 isso exatamente porque em 85 a gente foi uma vez para Santa Fé nós tínhamos amigos conhecemos amigos em Santa Fé e trocamos fizemos trocas tinha um grupo lá chamado La Naranja em Santa Fé e nós de Porto Alegre então a gente a gente foi uma vez para lá e eles vieram uma vez para cá e eles é que conseguiram esse festival para a gente lá em Córdoba aí nós fomos daqui para lá e tal e por nossa surpresa eu pensei que era um festival de rock pequeno quando eu entrei Juliano quando eu vi eu não sei quantas pessoas tinham era um estádio lotado e aí para nossa surpresa o concerto foi excelente e a gente foi escolhido pela crítica como o melhor grupo da noite eu me lembro que quando a gente começou a tocar os fotógrafos e tudo as pessoas se aproximaram do palco para tirar foto e tudo e se identificaram com a música do grupo era muito original hoje eu estava ouvindo tanto nas últimas semanas eu reescuto os discos do Raiz de Pedra especialmente ao vivo no Teatro São Pedro é realmente uma obra-prima da música instrumental porque é difícil classificar a gente chama de música instrumental porque não dá para botar numa gaveta específica de jazz de progressivo de fusion ele não se encaixa exatamente não se cataloga fácil o disco ele é uma por isso que eu acho que ele é bastante original assim o ao vivo o ao vivo é exatamente esse disco aqui aqui vocês estão na maturidade absoluta já porque a execução assim é um escasso e as composições ali já está no topo do jogo total aqui o grupo está no topo do jogo é o desenvolvimento de anos e anos de laboratório porque o Raiz a gente a gente era completamente dedicado a gente só fazia isso a gente teve sorte porque as nossas famílias agradecendo aqui até as famílias dos nossos componentes e tal porque eles é que incentivaram a gente deram muito apoio e se não fossem as nossas famílias com certeza nós não estaríamos e não não seríamos o que fomos mas a gente teve a oportunidade de ensaiar todos os dias a gente ensaiava era como uma fábrica de música a gente ia de tarde todas as tardes segunda a sexta as duas da tarde até open end era aberto o final o Marcelo Nadruz lembrou essa época aqui na entrevista dele aqui no programa e você contando isso lembrou dos ensaios na casa dele mas especialmente os ensaios na casa do Márcio Tubino da família do Márcio Tubino vocês tocavam no sótão uma coisa assim não sei se eram no sótão foram no sótão e lembrou e essa internação de viver com o grupo muito tempo acho que é o que garante essa qualidade de entrosamento que se ouve no disco que está aqui registrado essa qualidade esse entrosamento está registrado no disco a gente ensaiava Juliano todos os dias a gente improvisava também juntos a gente era uma fábrica era uma escola como você queira dizer mas uma família reis de pedra uma família reis de pedra exatamente era uma família a gente até hoje é como e não era escrito o Nadruz me disse que as músicas não estavam escritas porque já tinha uma complexidade grande não era só tema improviso ela tinha uma série de camadas de composição para executar porque às vezes você tem um modelo de jazz você toca um tema e sai improvisando mas no caso de vocês não se percebe que tem uma composição já um pouco mais complexa do que sei lá meramente um tema tem vários temas ali exatamente a música elaborada a música elaborada muitas vezes a gente trazia uma ideia muitas vezes até o Marcelo trouxe muita ideia para o grupo trazia às vezes pequenas sequências e tal então dentro dessas sequências a gente ouvia então já a partir dali o entrosamento era tão natural que as coisas se desenvolviam num caminho e então a gente ficava trabalhando aqueles detalhes assim horas e horas e deu o que deu deu isso aí deu no raio de pedra ao vivo o teu baixo aqui inclusive eu observo que tu tá um baixo fretless além do baixo elétrico como a gente conhece aqui tem o fretless o fretless ficou muito famoso especialmente a partir do Jaco Pastorius né e eu te pergunto se que baixo fretless era esse que tu tinha eu acho curioso porque acho que não era tão comum ter um baixo fretless né nesse momento não sei não era tão por aqui porque eu já tinha fretless por aqui assim se encontrava se encontrava já tinha já tinha tinha bastante tinha o André Gomes tocava fretless da época e se eu não me engano esse baixo é de Bannis já comprava sem os trastes não precisava arrancar os trastes eu acho que esse baixo se eu não me engano esse baixo é eu comprei ele do Martal eu acho eu acho que até o André tocava ali embaixo acho que o André que tocava nesse baixo mas ele estava com trastes na época eu tirei os trastes ele botou o trastes e eu tirei os trastes então eu tinha um baixo com trastes eu tinha dois Bannis eu tinha um Bannis de quatro cordas esse também eu tirei esse modelo Fender que eu tocava era um Bannis modelo Fender de quatro cordas mas já era bem comum já era comum já era comum mas então tu fez no método arrancar trastes não era comprar um Bracho Fretlis não exatamente foi o trabalho foi feito até pelo Martal Martal que tinha feito todo o acabamento tinha tirado os trastes tinha polido tinha preenchido as lacunas dos trastes e tal e foi muito muito bem feito o Martal Martal é o Carlos Martal que tocava Carlos Martal é o Carlos Martal a gente sempre chama ele de Martal claro exatamente a gente também era amigo e tal sempre era Bannis o Cheiro de Vida e o Raiz a gente era muito amigos então a gente sempre se encontrava o Paulinho Supercóvia também claro eu era muito amigo do Paulinho grande amigo meu toca ainda com o Ney o Paulinho ainda toca com o Supercóvia ainda toca com o Ney além do Cheiro de Vida na época que gravou aquele disco grande disco Cheiro de Vida ainda toca com o Ney Lisboa exatamente uma coisa que eu não entendi na história ainda Ciro isso eu quero agora é realmente a tua história porque essa eu quero entender quando o grupo vai pra Europa eles gravam aquele disco Pictures e depois o Diário de Bordo tu já não tá nesses dois discos nem no Pictures no Pictures eu tô ah do Pictures tu gravou o Pictures eu gravei os Pictures exatamente foi o último o último trabalho gravado tá bom a história do de Munique foi a seguinte nós tínhamos ido pra Munique através de um contato que nós tínhamos por acaso tocado em Pelotas e havia tinha um músico na plateia que morava aqui em Munique o nome dele é Fernando Cruz ele ele era um músico fazia música popular na época e tal e se interessou ouviu a banda a banda de vocês super legal e tudo eu acho que teria realmente da Munique teria realmente lugar pra vocês e a gente ouviu aquilo desinteressadamente falei ah ok aí o Paulo tinha pegado o telefone dele e tal ah vocês tem que vir pra Munique eu vou conseguir shows pra vocês pra vocês nós assim ah tá ok se conseguir melhor ainda né bom se passaram alguns meses e tal aí o Paulo ficou em contato com ele ficava ligando pra ele e tal ele falou não venha pra cá venha pra cá e e a gente então conseguimos uma um patrocínio pela RioCell e foi a RioCell que inclusive patrocinou esse disco ao vivo exatamente e o Paulo tentou conseguir as passagens de avião né porque imagina é muito caro uma banda um grupo inteiro viajava pra Alemanha sem patrocínio sem nada claro ninguém nós também não tínhamos condições financeiras e tal bom é nesse meio tempo a a secretária tinha falado pro Paulo olha Paulo nós não temos nós não temos condições mas a gente tem uma coisa pra oferecer pra vocês vocês podem ir de navio pra Alemanha e aí a gente aceitou a gente aceitou não, claro vamos aquela coisa não ia perder nada por alguns meses um mês dois eu acho que foi isso que realmente já na época acarretou a saída do Marcelo porque o Marcelo já tava pensando já na época coisas que ele me fala hoje hoje em dia mas na época a gente não sabia o que tava se passando com ele mas eu acho que ele já tinha na época a intuição de estudar com o Guido Guido Santorce e tal acho que já havia na época já havia se comunicado eu não sei alguma coisa assim tava rolando tava rolando exatamente ele contou exatamente mas aí você pegar o navio pegamos o navio pegamos o navio em Rio Grande pegamos o navio em Rio Grande imagina fizemos três paradas mas era um navio assim era um cargueiro o que que era esse navio vocês entraram assim de sim entramos de gaiato no navio não era um cargueiro sim era um cargueiro se eu não me engano um cargueiro norueguês até eu me lembro o nome do navio era Borg Borg é exatamente Borg e aí o cargueiro tinha uma tripulação da Índia né é exatamente em indianos e imagina né nós sem experiência nenhuma de marinheiro né bom a gente foi mas era tinha que fazer alguns serviços né algumas coisas assim pequenas e tal lavar o convés cortar batata no navio cortar batata aquelas coisas né coisas pequenas e tal mas a gente fez né tivemos que fazer e tal pra cumprir como é que foi essa experiência do navio como é que foi foi é fantástico não dá pra acreditar porque é é eu eu particularmente eu nunca tinha nadado muito de navio né mas é ficar 21 dias no navio é foi bem interessante porque passamos por tudo né ele passou pela África passamos até por tempestade fomos pela nós viemos saímos de Rio Grande até Rio de Janeiro paramos em Vitória aí embarcamos saímos na direção pro Cabo Verde né em direção ao Cabo Verde cruzamos em direção à África e aí contornamos a África e é chegamos na Europa por claro pela por Portugal França né e aí descemos é em Bruxelas essa essa viagem de navio eu 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 invejo porque realmente é uma oportunidade rara hoje ninguém não tem mais quase assim não é difícil né essa viagem é muito difícil de ocorrer então é um privilégio de certa maneira é um privilégio né porque a viagem contrária dos descobridores assim chegar em Portugal de pelo voltando né pelo reverso aqui é muito legal é foi incrível né incrível vocês tocavam o navio não porque não entre vocês entre vocês mesmo assim não não tocava porque era muito alto no navio a gente o navio o volume do navio andando no mar e tudo então a gente sempre tinha um som aquele som grávido do navio era enorme um cargueiro né imagina claro ele precisa muita força e tal então sempre tinha uma sonoridade sempre tinha um grave mais ou menos então não dava pra tocar muito a gente até andava pra ouvir música direito a gente ouvia mas era restrito quando vocês chegam na Alemanha tu fica com o grupo até o início dos anos 90 então até o início dos anos 90 exatamente foi assim chegamos na Alemanha chegamos chegamos em 88 se eu não me engano ficamos 3 meses no final dos 3 meses a gente conseguiu o contrato naquela época hoje em dia a gente tem outras mídias claro mas na época a gente tinha ainda o disco o CD é o princípio o Pictures acho que é o primeiro CD no Rio Grande do Sul parece primeiro CD de grupo gaúcho claro foi lançado na Alemanha mas eu li que teria sido o primeiro CD de gaúchos não sei se confere não estou não estou eu li em algum lugar eu não sabia não me lembrava de ti no Pictures porque o Pictures é o único disco que eu não tenho do Raiz é um disco que não se encontra com tanta facilidade então esse é o único que eu não tenho mas aí já era o Tonda Pecoides aí o Tonda o Conrado Pecoides entrou no grupo para substituir o Marcelo Nadruz exatamente a gente convidou o Tonda porque na época eu tocava com o Tonda que eu tocava em tocava em Porto Alegre tinha um trio com ele era eu, ele e o Paiva nós tocavamos em bares e tal fazia música instrumental tocava jazz essas coisas na época a gente já tocava bastante coisa aí eu perguntei para o pessoal se eles não tinham interesse de perguntar para o Conrado para o Tonda se ele não tinha interesse de tocar no grupo e ele aceitou e foi com a gente para a Alemanha e nesse final desses três meses a gente tinha conseguido um contrato e tal com uma gravadora independente e para a gente imagina músico vindo do Brasil conseguiu um contrato com gravadora no exterior a gente ficou completamente empolgado e voltamos em 89 no começo em março de 89 e a gente retomou de novo a viagem em acho que setembro uma coisa assim agosto setembro a gente voltou para a Alemanha e aí quando é que tu continuava com o baixo elétrico né o que que acontece nesse período e quando é que tu decide estudar música e o que que tu estudou assim a composição é contrabaixo como é que como é que foi essa 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 escolha que tu fez né porque tu estudou tu te formou aí em Munique né exatamente bom na época quando a gente estava aqui com o Raiz eu quando eu cheguei aqui em Munique eu senti uma afinidade muito grande pela cidade né e fiquei com vontade de ficar eu já tinha já muito tempo uma vontade de estudar estudar mesmo né então como eu vi que a cena aqui era super rica e tinha muita oportunidade de a gente de poder fazer um estudo né e tal então eu resolvi ficar né resolvi ficar e numa época que que o pessoal estava voltando pro pro Brasil e tal e eu inclusive eles ficaram super chateados comigo né ficaram pô que isso pô mas é uma decisão aquelas coisas da vida né chega uma hora que você decide e eu acabei optando por isso né porque eu queria tentar pelo menos tentar né bom é a história é longa né não vou não vou entrar em detalhes aqui porque poderia ficar falando a noite inteira mas o que aconteceu foi que quando eles voltaram eu vou quer dizer eu fui pra Porto Alegre que fiz mais um show aqui em Porto Alegre desculpa aqui em Porto Alegre e foi o último show do Raiz da minha participação né nos anos foi no final de 90 isso e aí eu voltei pra 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 Munique e comecei a procurar uma opção aqui né pra me estudar e tal eu queria estudar contrabaixo né porque gostava muito do instrumento da sonoridade e tal eu queria estudar jazz né mas é isso aí agora que vem o detalhe essas mudanças na vida da gente né a gente não espera às vezes na época eu tinha conhecido aqui um baixista brasileiro que foi meu professor mais tarde ele chamava Paulo Cardoso inclusive falecido né faleceu agora faz uns dois três anos atrás e eu tinha um contato e tal e liguei pra ele e tal porque todo mundo tinha me negado todos os professores outros professores tinham me negado né porque com 26 anos você nunca vai aprender contrabaixo né aquelas coisas né aí mas eu como como às vezes eu não desisto das coisas né quando eu quero fazer e tal então eu continuei procurando e achei o Paulo Cardoso a coincidência foi que ele disse que na época ele estava fazendo um concurso pra ser professor do conservatório de música em Munique e aí ele falou pra mim olha eu estou fazendo um concurso pra pro conservatório e eu posso te preparar pra pra fazer o teste aí bom eu falei ok ótimo claro certamente aí já tinha o baixo nesse momento tu já tinha o contrabaixo não tinha não tinha o contrabaixo não tinha o contrabaixo só o elétrico aí só o elétrico só o elétrico não tinha o contrabaixo acústico é exatamente aí eu fui lá no conservatório fui fazer inscrição e tal aí o cara disse pra mim não mas o senhor não pode fazer o concurso aqui pro conservatório o senhor já tem 26 anos até 25 aí eu falei eu fui pra casa fui triste pra casa né falei pô meu sonho tá tá acabando né aí ele me liga depois de um tempo sei lá quanto tempo me liga aí ele fala você foi lá sim eu fui lá mas não posso fazer o teste porque ah não peraí deixa eu falar com eles aí ele ligou pra eles e tal você vai lá e fala com eles de novo aí eu fui lá expliquei a situação né contei uma história triste aí ele falou com o diretor da escola aí o diretor da escola falou tá ok o cara chato né pô deixa o cara fazer o teste né venceu pela insistência ali com o Paulo Cardoso por insistência e por sorte também porque é o seguinte só pra mais um detalhe quando eu fui fazer o teste não tinha baixista então eu fui o único candidato pra vaga do Paulo Cardoso então quer dizer mas a minha sorte foi que na época era que eu já tocava bem baixo elétrico então o diretor da escola de jazz falou não ele não toca nada de contrabaixo mas ele toca bem baixo elétrico ele pode servir pra nossa big band foi por isso que eu entrei na escola o baixo elétrico me salvou de novo eles tinham intenções eles tinham segundas intenções contigo exatamente e aí tu estudou contrabaixo ou estudou assim tudo harmonia composição aí eu comecei a estudar não só estudei contrabaixo eu comecei com com jazz tinha jazz aí tinha jazz exatamente eu comecei na na matéria de jazz eu estudei contrabaixo jazz só que tem um pequeno detalhe na época quando eu comecei a estudar eu peguei o arco na mão o arco do contrabaixo pra tocar e quando eu comecei a tocar com o arco eu me apaixonei pelo arco sabe aí eu fiquei super um som bonito uma coisa que você precisa concentração pra tocar afinado afinar e você você lidar com o arco você então eu estudava na época só clássico eu só ia pra lá então o meu professor até o Paulo às vezes ficava meio chateado eu dou as lições pra você e você não estuda e tal e eu ficava só praticando as lições de clássico e até que chegou um dia eu falei pra ele ó ô Paulo só me desculpe mas eu eu vou eu vou fazer de novo o teste pra 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 entrar pra estudar clássico né eu já tinha falado com o meu professor e tal o professor de clássico não faz tenta aí eu passei passei de novo passei só que passei pra estudar clássico estudei dois anos de jazz e aí eu comecei a cursar o contrabaixo clássico aí tive que fazer tudo de novo né do começo eu fiz então estudei foram sete anos que eu fiquei lá no conservatório e eu saí entrei em 92 e saí em 99 exatamente foi minha a minha formatura e aí aconteceu o que tinha que acontecer né foi a força do destino mesmo tive sorte também em tocar um monte de orquestra aqui toquei na na sinfônica de Munique toquei na na cama orquestra orquestra de câmara que eles chamam aqui de Munique entre as boas orquestras até toquei em uma orquestra A aqui na Baire Schrundfunk na orquestra B né a gente chama de B a orquestra sim e experiência fantástica né aprendi tudo toda essa literatura né passei por tudo né claro aprender é outra coisa né tocar é outra coisa mas passei por tudo tive toda a experiência com todas essas boas orquestras e música infinita e o clássico tu gostou bastante do clássico tu ainda tu toca né tu toca aí com a orquestra da banda da polícia com a orquestra da polícia tu toca ainda né clássico jazz tudo né fica revezando toca o fretless o baixo elétrico tradicional e o contrabaixo acústico é o repertório da banda é diversificado a gente faz a metade é é bem erudito e a segunda metade é um pouquinho mais comercial né onde ele toca música de filme toca é coisas assim peças né bem mais acessíveis e tal e a primeira parte então é o contrabaixo só com o contrabaixo no divinação tu toca mais contrabaixo elétrico né no divinação exatamente porque o a ideia do divinação foi toda realizada pro baixo elétrico não tem não eu não tive a intenção de colocar o contrabaixo porque foi uma coisa mais elétrica e era uma coisa tem a ver um pouco com raiz de pedra tem um pouco é uma sequência eu quis dar uma sequência sabe quis dar mais ou menos dar uma sequência do meu trabalho individual porque o contrabaixo tem a ver com o músico Ciro né e o o disco divinação tem a ver com o compositor Ciro então eu resolvi dar uma sequência por isso que eu toquei baixo elétrico no divinação ele tem também um disco difícil de classificar não é um disco assim como é que tu chama ali qual é o estilo do divinação tu consegue é difícil categorizar né acho que é fusão 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 é porque eu uma coisa que eu sempre gostei muito na raiz sempre gosto muito esse lado mais ou menos da composição né um pouquinho lado erudito e eu gosto muito também da improvisação quer dizer eu gosto da coisa ficar um pouco mais aberta e tal sem muita sem muitas regras mas eu acho que classificando ele é um disco de fusão tá pra se dizer sim no no diário de bordo do Raiz de Pedra tu não participa né mas de fato assim eu perguntei pro Márcio Tubino na entrevista se ele achava que o grupo Raiz de Pedra teria ficado mais brasileiro com a emigração pra Europa né e o teu disco Divinação ele tem ele é bastante brasileiro né ele tem bastante brasilidade no disco tem jazz tem bastante coisa mas assim ele é um disco brasileiro né tu acha que a emigração estimulou assim uma procura por uma brasilidade maior na tua na tua musicalidade na tua formação na tua composição eu acho que a música brasileira de uma maneira tradicional né digamos assim ela sempre esteve presente sim comigo né porque eu nasci no Rio de Janeiro eu sempre ouvi todas aquelas escolas de samba lá minha mãe me levava me levou uma vez nunca me esqueço uma vez uma noite passamos a noite ouvindo eu vi lá vi a Mangueira eu vi acho que eu vi até o Salgueiro vi na Avenida né e aquela coisa que marca a gente né coisa que fica que a gente não perde a música brasileira sempre foi muito forte né na minha formação também não foi só o rock progressivo e tal mas a música brasileira também teve muita muita parte da minha formação né eu ouvia muito na época também que eu ouvia rock progressivo também eu ouvia Beto Guedes ouvia o Mito Nascimento tem clube da esquina todo o grupo da esquina que eu adorava né os músicos mineiros e tal e mais tarde fui claro me aperfeiçoei com o Djavan aí claro e Van Lins toda essa turma né o Gilberto Gil claro Caetano Veloso que é um é um dos maiores nomes da música popular brasileira e claro Chico Buarca né que é um dos maiores compositores brasileiros né e claro ao lado do Tom Jobim né que sem descrição é é o patriarca absoluto exatamente é que uma coisa que a gente quer dizer que se fala me lembro de ouvir algumas pessoas comentando ou de ler críticas assim ah o Raio de Pedra teria ficado mais brasileiro quando foi para a Europa porque o europeu se interessa muito pela música brasileira e aí enfim por naturalmente é um diferencial que se teria oferecer mas claro não é uma coisa que se procura ela sempre esteve no grupo né sempre esteve dentro de vocês né a música brasileira sempre esteve ali mas parece que mas floresceu muito é inegável que no disco por exemplo no Diário de Bordo do Raiz e no teu disco é quando a gente percebe essa brasilidade já absolutamente desenvolvida assim exuberante digamos assim uma brasilidade exuberante já digamos assim parece que está uma linguagem já resolvida tanto do grupo quanto a tua como compositor ali já bem resolvida resolvida que eu quero dizer que parece ter uma unidade né é eu acho que é engraçado isso porque uma das coisas que nos ocorreu na época agora vamos voltar um pouco atrás na época do Chateau Rock na época de Santa Fé eu acho que foi lá é que a gente é acordou mais ou menos ou a gente viu o que é se sentiu o que é ser brasileiro sabe porque você mora no Brasil você você está aí né você fala português você nem não pensa né nos costumes nas tradições e tal então eu acho que isso é uma coisa que te toca muito quando tu sai do teu país sabe e você vai morar fora ou vai viajar fazer um turismo e tal quando você volta você vê com outros olhos né você se vê com um olhar estrangeiro se vê assim mesmo com um olhar estrangeiro também é mais ou menos isso é se vê assim mesmo quem sou quem sou eu de onde eu vim ah porra é mesmo eu sou a manga eu sou o eu sou o Rio de Janeiro eu sou sabe mais ou menos assim né quer dizer estou falando poeticamente agora mas é não e o próprio swing o teu baixo é um baixo brasileiro no teu disco é bem claro se vê bem claro é um baixista brasileiro na sua plena acepção na escola de Luizão Maia de dos grandes baixistas da música brasileira obrigado porra não claro claro do Itiberês Varg do Luizão Maia o teu baixo faz parte dessa dessa escola né que está ligado tem formação do mundo todo mas é um é um baixo brasileiro tem uma escola né escola escola brasileira escola rítmica é fortíssima né não só a ritma como a melódica também né e a poesia as letras né poxa Chico Buarque Caetano Veloso todos esses caras realmente grandes poetas né também claro é e a rítmica é a coisa super forte é na música brasileira né os ritmos africanos né realmente é fácil explicar para esses alemães aí fazer uma síncope brasileira os alemães entendem a síncope que a gente nossa aqui a síncope que a gente tem que fazer ou é difícil quando tu passa ali um ritmo brasileiro eles pegam é sim sim eles 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 entendem mas eles não sentem sabe como a gente sente é a mesma coisa ao contrário também né a mesma coisa para mim na música aqui alemã e tal é uma coisa que eles respiram aqui né então é tem muita coisa que a gente com o tempo vai entendendo e sentindo né para mim também demorou muito tempo para mim entender tocar Mozart aprender a tocar Beethoven são mundos completamente diferentes né então apesar de ser compositores da mesma época e tal mas sempre eles eles têm uma certa facilidade mas o acento né às vezes falta um pouco do acento como eu falava também algumas palavras até eu falo algumas palavras erradas aqui eles têm a sícope no tempo errado no momento errado não isso é uma coisa que o Gismonti comenta muito que ele percebe isso nas orquestras europeias e no Japão também mas também nas europeias que ele tem essa dificuldade tem ali uma célula rítmica bem brasileira que ele acha que não pega tanto porque ele acha que o europeu tem muito a marcha como uma a marcha como o dois né o dois o dois o acento do um né um é exatamente é esse aí a nossa língua também é muito sincopada também a gente fala também com bastante síncope quando você fala então é a coisa que facilita também né quando o Raiz lançou o Diário de Bordo não te deu vontade de estar com o Raiz naquele momento porque foi um momento de assim não te deu uma vontade de estar tocando lá com o Raiz o Diário de Bordo é nessa época quando tu saiu do grupo não te deu uma vontade de uma saudade ali de tocar com o grupo porque pra te substituir não foi fácil eles tiveram que pegar o baixista do Passport o Wolfgang Schmitt eu nem sabia eu não sabia eu não sabia dessa história o Márcio me contou mais tarde porque nós a gente separou um pouco né nós nos separamos porque eu vim pra cá e o Márcio voltou pra cá e nós não nos falamos mais nós ficamos um tempão sem nos falar a gente ficou acho que foi eu voltei em 91 e 91 aí eu acho que demorou uns 2 uns 3, 4 anos pra gente se falar eu me lembro que ele me ligou na época da gravação do Diário de Bordo me convidando pra participar do disco só que eu na época eu tava tão dentro dos meus estudos e tudo que eu eu não tinha não tive cabeça pra fazer outra coisa sabe eu tava numa outra viagem e aí eles conseguiram na época eu tinha um inclusive o meu meu colega aqui ele não mora mais aqui mas um colega meu Carlos Mombelli ele que tocou Carlos Mombelli Carlos Mombelli da África do Sul né da África do Sul Carlos Mombelli tocou no disco do Diário de Bordes excelente baixista toca fretless super afinado é é o instrumento dele né é super legal tiveram também muita muita boa escolha a impressão que eu tenho de ti é é parecida com a que eu tive um pouco com a do Marcelo na Drus que é que vocês não eram instrumentistas tanto tu no contrabaixo quanto o Marcelo no tecladista instrumentistas que queriam aparecer instrumentistas assim barrocos rococós aqueles que fazem muitos solos e tal ou seja a impressão que eu tenho que vocês já tinham a cabeça de compositor tu é um baixista que tinha a cabeça de compositor porque tem muito baixista que assim digamos assim exibido pois é eu acho que tem é é é uma característica né na personalidade de cada um né tem por exemplo eu gosto muito de acompanhar né eu gosto muito de acompanhar não eu gosto hoje em dia também eu estudo muito faz muitos estudos de solo né hoje em dia eu tô me tornando um pouquinho mais solista e tal mas é na época eu era basicamente eu eu focava mais a minha participação no acompanhamento eu acho que é isso que é uma coisa que tu tá se referindo né sem dúvida sem dúvida é um tem uma estrutura assim no o 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 muitos tecladistas nesse tipo de formação eram assim bastante exuberantes eu comparei ele até com o Tico Correa por exemplo no Return Forever o teclado tá em todo lugar assim o Rick Wegman não ele tem um teclado bem de de construção arquitetônica da música né eu também acho e o teu baixo também o teu baixo tem um baixo assim de que é a função do baixo quer dizer que é esse diálogo entre ritmo e harmonia né ele tá entre a bateria e a harmonia ele fica nesse nesse lugar que é realmente o lugar que é só do baixo mesmo né esse esse lugar que é um pouco harmonia e que é um pouco rítmico né ele fica é a ligação né ele liga as sessões né liga a sessão rítmica com a sessão harmônica né tem um o papel harmônico rítmico harmônico né e esse da música moderna claro e o baixo solo que tu toca Ciro é baixo contra baixo acústico ou contra baixo elétrico que tu faz algumas peças solo tu diz que agora faz coisa solo ah não não eu estudo não eu estudo tenho estudado em improvisação né eu estudo eu ainda estudo o jazz porque o jazz por mim é uma grande escola de aprendizado porque você você tá sempre compondo né espontaneamente então tenho sempre estudado estudo pego solos de outros músicos e tal analiso pratico alguns solos de outros baixistas até de um saxofonista né e é assim né a gente vai a gente vai sempre querendo se desenvolver né sempre querendo se aprimorar natural do músico né e quartet quartet do Márcio Tubino eu vi tem vários vídeos que eu vi no youtube que tu toca também com o Márcio Tubino tu Tubino e o Fernando Paiva estão sempre se encontram bastante aí tem um trio frequente vocês o Fernando ele mora em Viena ah o Fernando mora em Viena o Fernando mora em Viena exatamente o Márcio é aqui meu vizinho mora em Munique inclusive o Márcio abri um parênteses o Márcio é padrinho da minha filha a gente é a gente é super em família quer dizer o problema do Paiva é que ele mora em Viena e pra ele vir pra cá fica difícil às vezes é muito custo e tal então eu acho que ele tocava com o Alegre Correia lá ele tocava com o Alegre Correia tocava com o Alegre sim tocava com o Alegre Correia tocou muito tempo o Alegre não mora mais lá né mas na época assim tocava no grupo do Alegre sim Alegre inclusive tá tocando bateria agora se eu não me engano toca guitarra e bateria parece que toca bateria também tá em Florianópolis Ciro e outras composições discos gravação virão no futuro ou não? porque o teu disco é muito bom é um tu não gravar é um crime tem que gravar obrigado obrigado é olha é uma questão hoje em dia é uma questão um pouquinho financeira né porque gravar às vezes tem que tem que ter um respaldo financeiro né então fica difícil mas eu tenho claro eu tenho sempre componho e tal sempre tenho as minhas composições tá tudo guardadinho e tal e quando eu tiver uma oportunidade se Deus quiser vou 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 tentar gravar um segundo disco porque vale a pena é muito muito bom pra pro desenvolvimento e pra pra tua pro teu repertório de vida né porque a gente aprende muito tu já escreve pra pensando em grande grupo assim porque mesmo não sendo a big band no teu disco tem um grupo grande de músicos né tocando sim às vezes eu escrevo pensando já escrevo sento às vezes no piano às vezes saio algumas coisas no piano e tal às vezes saio alguma coisa no baixo às vezes saio uma coisa mas às vezes até sai mentalmente sem instrumento às vezes né e claro a ideia né a ideia rítmica mas tem grandes baixistas né tanto no jazz quanto na música brasileira que são compositores assim né desde o Charles Mingus ao Eberhard Weber aí na Alemanha o Tiberês Margue no Brasil entre outros são o baixista o baixista acho que às vezes é um pouco tá ali ele sente vontade de criar alguma coisa pra tocar com os outros a impressão que eu tenho é que o baixista tem essa necessidade de de encontro né o baixista mais do que os outros instrumentistas ele precisa de outros é o baixista sempre tá sempre na na posição quase não inotável né porque a gente não nota a gente sente na música mas não se nota muito né só a gente tem o ouvido um pouco mais apurado então você educa o ouvido a ouvir o baixo separado realmente você descobre coisas que você nem nem percebe né hoje em dia até eu tô fazendo estudos ouvindo coisas assim de outros baixistas e tal nessa época de pandemia né então você o que vai fazer tem que estudar né então quem tu estuda quais são os baixistas que tu gosta de estudar quais são os olha eu eu estudo hoje em dia eu tô eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho muito 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 jazz né tenho estudado muito jazz e tenho estudado eu estudo baixista da época do do Miles Davis o Ron Carter o Paul Chambers essas coisas assim eu coisas até que eu tenho praticado e tal e e tenho até por incrível que pareça eu voltei um pouco a a pesquisar coisas que eu não tinha feito na época né porque eu senti hoje eu sinto pô por que naquela época tu não não estudou um pouco mais aqueles baixistas lá e tal e eu voltei a estudar até até estudei até as semanas aí dei uma olhada no no numa música do 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 Led Zeppelin ali o Joe Paul Jones claro excelente baixista é incrível o que ele faz o que ele toca a rítmica dele e o som dele o deu uma pesquisada nele claro não e era o e o John Paul Jones era bom compositor também né porque tu era bom compositor também ele pegava sintetizadores tu toca alguns sintetizadores no Divinação né sim sim toca né o John Paul Jones toca também também tocava tocava órgão aquela música Days Confuse alguma coisa assim é naquela no quarter daquelas coisas assim tu via exatamente 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 o o John Paul Jones como outros né como vários outros meu Deus tem tanta gente boa um mar de talentos tu escuta rock ainda então escuta rock assim um pouquinho um pouquinho eu tenho pesquisado eu tenho pesquisado sim é porque pela necessidade de até de por incrível que pareça de me atualizar né é porque aquela época foi muito rica né os anos 70 né muito muita música muita muito músico bom então eu quase que me senti na obrigação de é reviver revistar o que foi feito na época por isso que eu resolvi agora um pouco mais me concentrar em outras coisas aqui no no nosso canal a gente comenta discos assim em geral não tinha entrevistas era um canal de debates digamos de música assim uma sala de redação de música e o que a gente mais comenta são discos dos anos 70 porque tu pega tanto na música americana quanto no na música pop rock europeia quanto no Brasil foi um momento de muita variedade tu pega assim tinha soul soul music tinha rock progressivo tinha fusion tinha um tinha tudo que é tipo de mistura se tinha o rock alemão nos anos 70 né kraftwerk tangerine dream o kraut rock é uma coisa era muito bom a MPB foi o grande momento da MPB foi uma década de muita inteligência musical de muita insensibilidade musical assim né frutífero né muito muito né imagina para um baixista tu pega no rock especialmente Jack Bruce John Paul Jones Chris Squire Tanto tem tanto Mike Rutherford o Mike Rutherford né tem tanta gente e aí vai né aí aí tu já começa já e vem depois na evolução rock progressivo aí vai o jazz rock aí vai aí tu te perde tu pode não tem não tem fim né Stanley Clark né o Stanley Clark grande o Jaco que é o é 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 hoje hoje em dia quem não passou pelo passou pelo Jaco é é a influência do da sonoridade do Jaco Pastórios né os harmônicos que ele fazia o próprio Fretlis a maneira de tocar o Fretlis se escuta a influência dele até hoje né e não só no jazz se escuta a influência do Jaco Pastórios no no rock na música brasileira porque sempre tem um baixista influenciado pelo Jaco Pastórios né eu a gente levar né aquela levada dele aquela levada tu pega mesmo o Peto Metini naquela época com o Pedro Asnar com o Pedro Asnar que tocava com o Seru Giran né o Pedro Asnar cantor ele aquela influência do Pastórios tá em tudo assim foi realmente uma o Pastórios ele virou todo mundo de cabeça pra baixo e era um grande compositor também porque tu pega aquele aquele Word of Mouth aquele disco Word of Mouth incrível aquela música Liberty City Liberty City aquela música Big Band que foi por muitos anos aqui a abertura do programa do Paulinho Moreira na FM Cultura aqui em Porto Alegre essa era a abertura do programa dele de jazz tocava lá Raiz de Pedra teu disco também acho que tocou lá algum tempo legal abri um parentesco tu falou no Peto Matini esqueci um baixista que eu adoro o Steve Rodby o baixista do Peto Matini é um cara pra mim é inacreditável o cara tem um som uma rítmica e o jeito de tocar um bom gosto é fantástico esse pra mim é um dos grandes também Steve Rodby é grande pra mim é uma grande influência Steve Rodby ele produzia os discos também do 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 Peto Matini que são assim os discos do Peto Matini parecem quase filmes assim pro ouvido a produção é tão boa aquela sonoridade dele é tão gostosa que parece um foi produzido assim como um filme né para os ouvidos assim muito bem gravado né gravação é é os americanos né os americanos em gravação realmente estão muito na frente o teu disco Divinação tem uma gravação espetacular obrigado obrigado tá super é o a mixagem foi feita pelo Florian Osterich que é um cara que tem um estúdio aqui é inclusive tá aqui o CD né ele realmente fez um trabalho muito bom ele a gente ficou horas e horas então ele mandava mandava as mixagens eu sempre falava pra ele ah eu gosto disso mas quem sabe um pouquinho mais assim mas ele fez tudo certinho super legal super bom gosto ele gosta também da mesmo tem o mesmo gosto da gente e super legal ele é especializado em gravar jazz né ele só grava só grava jazz aqui em Munique e o estúdio dele é excelente e ele é muito boa gente também o ron carter que tu citou foi o show de abertura do poa jazz aqui do ano de 2019 justamente foi o show de inauguração assim que apresentava o festival foi o ron carter foi um show lindo que ele fez em trio foi uma coisa maravilhosa foi um show muito bonito e aí Ciro queria te perguntar o show do Raiz de Pedra eu assisti no no poa jazz foi uma coisa assim foi um show zaz foi maravilhoso esse show de vocês obrigado como é que foi pra ti essa esse retorno porque o Raiz de Pedra parece que tá sempre pra voltar a impressão que eu tenho é que ele não ele é uma instituição que não não se deixa morrer ele tá sempre vivo tá sempre pronto pra retornar como é que foi esse show é inacreditável depois de tantos anos né a gente eu pra mim eu moro aqui já 30 anos e tal então depois de um determinado tempo a gente perde um pouco a referência né não claro o Raiz de Pedra sempre fica na lembrança da gente sempre ficava na lembrança da gente mas eu nunca tinha pensado em voltar a tocar com o Raiz pra mim já tinha passado né era um passado mas eu acho que o tanto que o acho que o Carlos Badia eu acho ele tem perguntado diversas vezes pro Pedro né falado pô por que que você não faz uma reunião uma reunião e é ele não vem tocar aqui no 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 aí ele tinha falado algumas vezes com o Márcio e tal e aí numa dessas eu falei ah por que que não claro eu de minha parte tudo bem né e aí ele então tá então vou falar com o Badia o Pedro foi e como se comunicou com o Badia e o Badia eu acho que no começo ele já falou ah você me difícil com as passagens e tal mas é vamos ver se eu consigo uma uma gage grande pra vocês aí vocês pagam as passagens e tal aí como ganhar dinheiro com música instrumental não é o nosso objetivo né claro a gente trabalhasse com isso e ganhasse só com isso seria demais né mas então a gente foi naquela por amor a camiseta né e claro foi uma experiência fascinante porque você voltar voltar as tuas origens e tal voltar a tocar aquilo que a gente fazia há sei lá quantos anos atrás reviver retirar e realmente se rever né nas músicas e e ver que o que a gente fazia na época né era super super legal e super evoluído para a época e a gente ter que tirar tudo aquilo e estudar tudo botar tudo debaixo do dedo foi um trabalhão mas valeu a pena e foi super legal ver as pessoas felizes muito muito é de reviver a banda e a gente reviver uma certa parte do público é é muito gratificante não foi um show assim foi o melhor show do festival sem dúvida um dos melhores da história do festival e foi muito importante assim eu acho que foi muito importante para mim especialmente que sempre fui fã dos discos do Raio de Pedra nunca tinha visto o Raio de Pedra ao vivo né sou mais novo não peguei o grupo né então foi uma coisa assim um show arrebatador foi vocês são músicos assim de uma quebraram tudo e tu se reouvir que tal o Ciro Trindade jovem que tal esse baixista para ti o que te pareceu estudar esse Ciro interessante expor tem coisas ali que se revisitar né é exatamente exatamente tem coisas ali que tu fica poxa tem realmente eu fico impressionado com com a nossa criatividade né a criatividade de todos né as ideias assim frescas e aquela coisa sem até na época sem sem a gente não tinha muita técnica né quer dizer a gente não parece eu ouvindo parece ter bastante técnica pois é não exatamente exatamente que a música exigia da gente então a gente tinha que servir a música né então e eu tô esperando o documentário que o áudio porto fez nessa visita que vocês fizeram né parece que vai ser um documentário que vocês ensaiaram no áudio porto né pois é eu ouvi falar eu ouvi falar que vai sair um documentário inclusive eles gravaram fizeram a gravação desse documentário colocaram câmaras câmaras à nossa disposição o tempo inteiro estavam gravando gravaram gravaram tem material até não acabar mais gravaram todos os ensaios eu acho e gravaram as entrevistas né então sei lá não sei como é que eles vão fazer vão montar se sair com certeza vai ser super legal super interessante o show o show claro não acho que vai sair sim o show do Poa Jazz tá no YouTube tá muito legal tá super bem feito e dá pra assistir ficou muito bom eu assisti o som tá bem legal super bom super bom é então tá Ciro muito obrigado viu por por ter aceito o convite pra gente ter conversado aqui e eu quero deixar assim modestamente um documento né dos integrantes do Raiz de Pedra de vocês na internet aqui porque foi assim um grupo é um grupo muito influente e o que me surpreende hoje ouvindo os discos do Raiz de Pedra é como foi original assim como é original assim a música que vocês fizeram é assim é irrepetível muito é inigualável é uma música muito original assim muito própria muito particular isso é o mais difícil de se conseguir ser bom músico tu fazer tocar uma banda de jazz você tocando cover standard não é uma coisa rara agora é muito raro tu ter um grupo de música instrumental assim tão original quanto vocês muito obrigado Júlio muito obrigado pelo convite agradeço de coração a chance oportunidade de a gente poder conversar falar sobre música falar sobre Raiz e falar sobre um monte de coisa aqui no teu espaço no espaço da musicofilia né os filhos os filhos da música né é os apaixonados por música os apaixonados somos todos filhos da música muito obrigado pelo convite agradeço e desejo pra vocês sorte e espero que vocês continuem a fazer entrevistas com outros músicos porque é um espaço muito valioso muito obrigado então tá Ciro obrigado viu espero rever te rever te conhecer pessoalmente que a gente não se conhece né espero poder te assistir no palco aqui em Porto Alegre se tu voltar né algum momento e o Raiz também né espero rever o Raiz porque eu acho que o Raiz tá sempre pronto a voltar vocês foram o grupo ali no palco tá assim pegando fogo né então espero rever vocês todos muito obrigado Juliana se Deus quiser a gente vai se reencontrar muito obrigado então tá em breve agora vai vir as próximas entrevistas com o Cesar Aldi e com o Pedro Taliani então é só acompanhar aqui no canal vou colocar aqui os links do disco Divinação do Ciro Trindade e os discos e o show do Raiz de Pedra também aqui um abraço obrigado obrigado valeu Ciro um abraço do Ciro Trindade